Eu sou lá da Universidade de Pernambuco, eu trabalho na Universidade também há muitos anos na área da Educação Física, mas especificamente da dança, né? E tenho um trânsito aí grande no mundo da dança artística, até, né? Eu fui diretora de teatro, produtora independente de dança e tal, e eu via que nesse mundo da arte, da dança como arte, já se questionava muita coisa em relação à dança, ao corpo e etc. E eu queria entender como é que isso poderia perpassar a escola. E aí, quando eu me aproximei desse grupo, né? Esse grupo de pesquisa em Educação Física Escolar e da proposta curricular que eles têm no campo de Educação Física, que chama de Cultura Corporal, eu achei que esse corpo que eu via, né? Se questionar e se construir ali na dança artística, eu podia dialogar com aquilo que eles estavam ali se perguntando, né? Sobre todas essas questões da multiplicidade de significados das práticas corporais. Que as práticas corporais, elas não eram, elas não tinham um significado só, uma identidade só, uma lógica só. O que que tem pra além, né? Por exemplo, quando eles trabalham com futebol, eles não sabem, ah, o futebol é isso. Não, tem futebol feminino, tem futebol de praia, tem futebol disso, tem futebol daquilo. Eles trabalham muito nessa tônica da multiplicidade. E aí, me interessou discutir um pouco que corpo era esse, como é que se produzia esse corpo, como é que isso estava aí dentro da escola. E foi, assim, bem transformador pra mim, assim, né? Foi bem, muito, muito forte pra mim, me encontrar com determinadas temáticas que eu não tratava diretamente, mas me encontrar com essas temáticas quando me aproximei do grupo. E há um pouco, eu vou relatar um pouco. Eu tentei dar um viés mais relacionado, né, às questões do grupo aqui, da LGBT, enfim. Mas eles trabalham com muitas, com muitas temáticas, por exemplo, né? A temática da diáspora negra, por exemplo, tem um professor que eu acompanhei, que a gente tá lá tentando discutir um pouco, vai aparecer aqui também. Enfim, e aí eu tentei dar um viés, mas também não foi só por isso, não foi só pra se aproximar do grupo. Foi pra gente ver o quanto a gente tá vivendo no Brasil essa ideia de corpo em disputa. Ou seja, o quanto são esses corpos que estão em disputa, né? Esses corpos que são divergentes, né? Os meus colegas costumam falar do epistemicídio, os autores falam do epistemicídio, eu falo é do corpomicídio, né? A gente sabe quem é que tá na linha de frente desse corpomicídio no Brasil e no mundo, né? Então, a ideia, eu começo com essa ideia aqui, com o samba da mangueira, já que a maior parte das pessoas são brasileiras, devem saber do que eu tô falando, né? O Brasil é um país em guerra civil, né? A gente não pode, não pode, me parece, deixar de olhar pra isso, né? A gente tem mais mortes do que, né? Em termos numéricos, a gente tem mais assassinatos do que determinados países em guerra no mundo, em termos quantitativos, na verdade é essa. A gente sabe quem são esses corpos que são assassinados, principalmente, com arma de fogo e etc. Então, por cima, o Brasil é um país, em guerra civil, me parece que o samba da mangueira fala muito disso, né? E aí eu queria só... Todos conhecem o samba da mangueira, que foi campeão do carnaval desse ano? Todos conhecem? E a gente conhece? Não, eu tô não me lembrando. Não? Antônio conhece, né? E o interessante desse samba é que a mangueira foi campeã com esse samba e o segundo lugar que, segundo as mais línguas do Rio de Janeiro, diziam que tava tudo preparado pra Bíblia Isabel ganhar, era um samba que falava dos reis e das rainhas, ou seja, que homenageava o Petrópolis. Portanto, num momento de tensão tão grande que a gente tá vivendo no Brasil, me parece que foi muito simbólico a gente ter esse samba aqui vencendo o carnaval, né? Em homenagem a Marielle Franco, que representa muitas coisas, né? Quer dizer, Marielle não é uma só, né? Marielle, são muitas Marielles. Eu penso que esse samba consegue sintetizar muitas coisas, consegue sintetizar o Brasil de hoje, né? A empresa colonial é presente, não é? A empresa colonial nunca se acabou, ela continua presente, mas ela continua presente porque o ambiente continua lá, o ambiente colonial, né? E a gente continua produzindo empresa colonial. E essa é, e essa é, eu acho que esse samba diz muita coisa sobre esse Brasil, essa empresa colonial e o que a gente tá vivendo hoje. É uma memória indiscuta, né? Você tá falando da memória do povo negro, das lutas da diáspora negra na Paraíba, na verdade, a memória do Brasil tá em disputa, tá? Querendo reescrever a história, né? Mas a gente quer também reescrever a história, porque essa história nunca foi contada, né? É isso que a gente, essa tensão que a gente tá vivendo no Brasil. A memória indiscuta da ditadura, a memória indiscuta da diáspora negra, tudo isso que quer apagar, apagar e apagiguar e silenciar, né? É isso que a gente tá vivendo. É isso que a gente tá vivendo. Quando a outra escola de samba cantava a Isabel, cantava os príncipes e cantava as princesas. Foi uma desculpa simbólica e que... Eu não sei se alguém aqui assistiu o desfile. Eu tava na avenida, eu chorei no início ao final, porque era de uma intensidade, né? E eu tava aqui, eu tava lá de bancada, de frente pra aqueles camarotes, daquelas pessoas que não estavam de verde e amarelo, mas estavam de laranja, olha, estavam de laranja. E eles acham que não estavam entendendo o que tava sendo cantado ali, ah, Claudinho, eu não tava entendendo o que ele tava sendo cantado ali, né? Mas foi emocionante, assim, do início ao final. Você tava lá na avenida que os filhos da Miriam Isabel me pôr, né? Eu disse, eu quase fiquei de novo, assim, em 2019, desde que a gente tá vivendo, essa escola que a gente põe esse texto, faz o seu fim de história, de nós. Tem o outro lado de estudo, né? Esse amor, né? Esse conforme simbólico, enfim, é isso que a gente vive, né? Não veio do céu e nas mãos de Isabel em verdade É o dragão no ar de aracate Abre o céu, o estado do de junho Isso é outra parte da história, que é Medos de Arcos dos Anos de Junho, foi essa é a ditadura, né? É toda essa história, tá? Que vinha sendo recomendada, que a gente teve a condição da verdade, não é? Que a gente tem todo esse trabalho sobre a diáspora negra e a construção dessa história A gente tem pouco tempo E aí as interdições, né? Que a gente vê, que a gente tá vendo todo dia Tá chorando, né? É emocionante Ah, não fala não Eu botei esse, porque se eu botar, eu choro, né? Aí eu fazendo esses coisas, eu chorei pra caramba Então, porque a gente vive isso de todo dia, gente Brasil tira de texto os gêneros e termos de consenso Por 25 anos, a usada são conservadora com base na religião Ou seja, todo o dicionário do Itamaraty de relações internacionais está sendo mudado Tudo que se refere a gênero foi tirado, foi trocado por igualdade entre homens e mulheres A palavra globalização foi retirada do dicionário, desse dicionário Enfim, é uma interdição atrás da outra Os países árabes conservadores estão querendo se aliar As ditaduras árabes estão tentando se aliar ao Brasil Nessa cruzada contra a liberdade e a equidade É isso que eles estão querendo E a grande questão aí, gente, são os corpos das mulheres, dos negros, dos LGBT É isso que está na linha de frente, é o que fala um amigo meu São esses corpos que estão na linha de frente Eu tenho um conhecido, enfim, eu tenho uma coisa dele aqui no final Que é o Ricardo Marinelli, que é uma trans Que ela diz Há 15 anos atrás eu acordava com medo que uma das minhas amigas tivessem sido mortas Hoje eu continuo acordando com medo, né? 15 anos atrás eu continuo acordando com medo de que elas tenham sido mortas Então, o que a gente vive, situando a temática, como eu coloquei aqui A gente está vivendo ataques diários, né? A luta tem sido diária E aquilo que meus colegas estão levando para a escola é isso E também, claro, as escolas também têm as suas interdições Mas ao mesmo tempo é um espaço também muito permeável É um espaço, eu tenho um primo que ele dizia assim Quando o professor fecha a porta, ele faz ali dentro o que ele quer Então a gente tem sempre Nem o poder, ele é completamente uma unidade Nem aquele espaço da escola também é uma unidade Ou seja, a gente tem permeabilidade, porosidade, etc. E é isso um pouco que a gente vem trazer aqui Mas o que a gente está vivendo é isso aqui, né? É o que o Bom vai chamar de voz de democracia, né? A privatização e mercantilização do setor público Um novo acordo de política global Esse texto é de 2004 Não se refere somente ao Brasil Mas é isso que está em ataque Ou seja, aquilo que a gente falava Nós que somos funcionários públicos E professores são os bandidos Por isso a gente tem que estar sempre Falando por quê? Porque, gente, tem dois setores Tem dois setores na economia Que são extremamente retáveis Claro, fora as armas, pornografia, etc. Saúde e educação E é isso que está sob ataque Nesse projeto que a gente está vivendo De aprofundamento do neoliberalismo, etc. E nisso a gente tem, por exemplo O atual governo do Brasil Defendendo o homeschooling, por exemplo Que cada pessoa, cada família Possa decidir o que o seu filho vai fazer Ou estudar em casa ou estudar em escola Ao ponto de antes do preso Ou o presidente ser eleito O filho dele dizia que eles iam dar um cheque Para cada família Para que elas botassem seus filhos numa creche, né? Lembram disso? Enfim E, na verdade, é esse processo de privatização Que está sendo buscado Que está sendo É a ideia do Estado mínimo, né? Cada vez menos Estado E mais Como se o privado não fosse corrupto Como se no privado tudo funciona Tudo é ótimo Não é maravilhoso Mas é esse mundo que a gente está vivendo Um mundo do pânico moral Não é? Falsa percepção de que um dado comportamento De um grupo geralmente minoritário Oferece perigo E representa uma grave ameaça à sociedade geral A gente tem vários ataques lá A Jodi Platter quando ela foi no Brasil Tem um monte de manifestação contra E por aí vai E aparece essa O que a gente chama de significante pontuante Que é a ideologia de gênero, né? Que vai aparecer em função De um fortalecimento Fortalecimento Da organização das mulheres Lá a gente trabalha E você também, né? Com as mulheres indígenas Com as mulheres negras Mas há um fortalecimento Na década de 90 Daí isso é onde aparece pela primeira vez O conceito de gênero Que a gente tem agora É esse retorno Por isso que aquela discussão Sobre o desporto É muito importante Porque o que eles estão defendendo É uma noção de gênero Baseado na biologia No sexo biológico e etc Não é mais gênero Mas é a igualdade Entre homens e mulheres E homens e mulheres Entendidos como Enfim Naquela altura A direita católica Eu estou falando rápido, gente Desculpa Porque a gente tem pouco tempo Para depois a gente conversar E o que eu vou trazer mais para o final É que é mais o trabalho do grupo mesmo Pronto A direita católica dos Estados Unidos A gente já atacava esse conceito Não é? Tem a marcha Que vai contra Enfim É uma situação que não Se tem um texto muito bom Da Cruz e Macedo Que é Para vocês Depois eu posso deixar a referência Que é muito legal Como elas vão situando isso São professoras lá do Rio Lá da UERJ Que estão discutindo isso E estão refletindo Sobre o que está acontecendo agora O texto é de 2019 Essa noção vai aparecer Dentro De uma perspectiva A gente A gente associa muito No Brasil A um crescimento Das igrejas Neopetecostais E etc Mas na verdade Isso aqui vai aparecer Por dentro Do próprio Do próprio movimento Não é? Católico Sobretudo Quando a gente tem Com o João Paulo II Quando ele vem Com a moralidade sexual Conservadora Seguida depois Do Bento XVI Com a sua teologia Do corpo Naturalizar Traças e comportamentos Históricos Socialmente associados Às mulheres Radicalizou Na defesa De uma moralidade sexual Conservadora Atacando tudo Que era associado À modernidade Como as práticas Do aborto Homossexualidade Com a percepção Ou seja Em muitos sentidos É o corpo da mulher Que está em disputa Gente Né? Muito Muito centrado Aí Né? E aí É aqui dentro Que vai aparecer Essa emoção Né? Defender Cruz e Macedo Dessa ideologia de gênero No Brasil Desde 2004 Né? A gente tem Vários Na verdade Enfim Já de antes A gente já tem Muita coisa Se organizando Mas do ponto de vista Das políticas Em 2004 A gente assistiu Ao programa Brasil sem homofobia Que foi aquele Que criou Uma série De documentos Né? Isso que deveria Ir para as escolas E na época O 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 data da presidência, que depois veio a ser presidente, tinha criado esse fake news em rede nacional, quando ele dá uma entrevista, e na altura ninguém se contrapôs a ele. Quando ele vai para a televisão para dizer que aquilo era o kit gay, que era o documento do Estado, na verdade não era, era um documento de uma cidade do interior do Alagoas, muito específico lá, que não tinha nenhuma que ele vai mostrar, ele mostra na televisão como se fosse a produção do pessoal que estava nesse programa e não era. Ele cria isso em rede nacional, na altura, e isso ficou como se fosse uma verdade. E de fato, os deputados não autorou, o Congresso já é bastante conservador, fez com que aquilo fosse para trás, mas tem uma série de iniciativas e de formação de professores, e esses temas passam a ser bastante discutidos também nas escolas. E é nessa mesma época que vai aparecer... o currículo cultural de educação física tentando tratar dessas temáticas, daquilo que eles chamavam dos marcadores sociais, que estariam presentes, estavam presentes nas práticas corporais. de educação física, mas eu acho que eu tenho aqui uma coisa para falar disso. Mas, assim, em 2004, a gente já produzia pesquisas, não é? Já produzia as pesquisas sobre as questões de gênero e sobre os LGBT, aqui, 24 mil respondentes, 39,6% dos estudantes masculinos, não gostariam de ter um colega de sala que fosse homossexual, 35,2% dos pais e mães, não gostariam que seus filhos estivessem um colega de classe homossexual, a gente está aqui em 2004. 60% dos professores afirmaram não estar suficientemente bem informados para abordar a questão da homossexualidade na sala de aula. Esse é o ambiente que a gente tem. Como eu disse para vocês, em 2004 aparece, né? O Currículo Cultural de Educação Física na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. São docentes das escolas básicas da universidade que começam a discutir como é que a gente pode tratar, levar e se aproximar dessas questões na escola sem criar um discurso moralista, é muito delicado você levar essas questões. Depois, em paralelo, também a gente teve toda a legislação sobre a cultura, afrodescendente, indígena, etc. Eles também evocam isso quando eles levam os sistemas para a escola, porque eles também trabalham com esses temas. Mas, enfim, e se baseiam nas propostas pedagógicas pós-críticas, nos estudos culturais, no multiculturalismo crítico, no pós-modernismo, no pós-culturalismo. O Boa Ventura, Sousa Santos, e toda a produção do SESC também, é um dos autores com os quais eles vão dialogar na construção dessa proposta. Em 2009, a gente fez outra pesquisa aqui, preconceito de discriminação no ambiente escolar, não é? Qual é patrocinado pelo Ministério da Saúde? Isso a gente está falando de um período no Brasil, onde a gente teve governos, governos que deram, criaram toda uma estrutura para a produção e a discussão desses temas, e para a produção, e para a formação, e etc. Foram criadas as secretarias da mulher, a diversidade, uma série de coisas foi feita, e aí a gente tem essa pesquisa, com a patrocinada pelo Ministério da Saúde, de 18.500 estudantes, pais e mães diretores, 87,3 dos respondentes tinham atitudes preconceituosas, 26,1 tinham atitudes discriminatórias em relação a orientações sexuais diferentes da heterossexual. Isso, de fato, é uma questão, para a gente, para mim, eu que sou da área da educação física, por exemplo, tem inúmeros estudos sobre isso, e a área, a aula de educação física, a área da educação física é um lugar onde isso é muito presente, ou seja, esses atos e ações discriminatórias estão sempre muito presentes na área de educação física, e esse grupo aparece justamente aí. Mas por que será que a área de educação física é um lugar tão assim? A gente já vai chegar lá, uma outra pesquisa mais recente. Em 2014, a gente tem, começam os ataques a toda essa estrutura institucional que foi construída, o primeiro ataque foi Plano Nacional de Educação, o que foi que aconteceu no Plano Nacional de Educação no Brasil? Foi retirado do Plano Nacional de Educação, que é um plano decenal, de 10 anos, de um decênio, foi retirado do Plano Nacional de Educação o termo ideologia de gênero. Depois, a gente tem uma proposta da escola sem partido, que eu nunca vi uma proposta mais como partido do que essa escola sem partido, porque é uma defesa de uma política conservadora, isso é ideologia, gente? Isso é só ideologia, não é? E aí, nessa escola sem partido, enfim, os professores não podem tratar de uma questão que seja relacionada com questões políticas, etc. e a ideologia de gênero também está sob ataque aí, sendo que isso é como é que a gente pode falar? As tramas, os corredores, as tramas do poder. As escolas sem partido, a gente fica muito preocupado em termos nacionais, não é isso? No Congresso Nacional, se vai aprovar, não vai aprovar. Entretanto, o Brasil tem mais de 5 mil municípios e tem 27 estados. E em todos esses lugares você tem pessoas, deputados, vereadores, etc., locais, defendendo e tentando implantar isso. Por quê? Porque no Brasil a educação básica não está sobre a regência do governo federal. a educação básica está sobre a regência dos municípios e dos estados, não é? Até o nono ano ela é municipalizada. Pronto, ela não é totalmente municipalizada, mas pela LDB foi o caminho para se municipalizar até o nono na responsabilização dos municípios. Então, você tem cada um desses 5.500 municípios. Você tem vereadores conservadores e ligados a essa perspectiva de extrema direito tentando implantar ali, não é? e o ensino médio é de responsabilidade dos estados, dos governos estaduais. E você também tem essa iniciativa aqui e ali, acolá, para além do governo central, que também quer colocar instituir, etc. Mas isso não acontece no Brasil, não é? Isso aqui é um movimento da América Latina, Comiricos Notimetas, que é justamente isso, definendo a questão da igualdade entre homens e mulheres, não se pode tratar dessas questões, são movimentos, não é? que vão para além do Brasil, que estão presentes. De uma maneira geral, no mundo todo, não é? que a gente está bem presente. Tem sido questões muito fortes nas eleições de cada país, não é? Essas autoras, Cruz e Macedo, elas vão dizer, às vezes, essa temática é defendida tanto por partidos de direita como de esquerda, por exemplo, como o presidente do México atual, que é um presidente de esquerda, começa a também, de esquerda, mas é conservador, começa também a bater nessas temáticas. Enfim, é uma coisa bem grande. E, aqui a gente tem uma pesquisa nacional sobre estudantes LGBT, o ambiente escolar de 2016, que é feito por um pool de ONGs, de organizações não-governamentais, era suposto fazer de dois em dois anos, ou seja, essa foi feita em 2015, 2016, já devia ter outro, 2017, 2018, eu não encontrei, não sei como é que isso foi gestado, mas a gente tem uma amostra, né, com estudantes com, a partir dos 13 anos, do ensino fundamental ou ensino médio durante o ano de 2018, identificar-se como lésbica, gay, bissexual, ou ter uma orientação sexual diferente da heterossexual, por exemplo, Cui, ou se descrever como transgênero ou com outra identidade de gênero que não seja cisgênero, né, elas tinham que se autodeclarar para participar. Foi feito com 1.016 estudantes, com idade de 13 e 21 anos, em todos os estados do Brasil, exceto o Tocantins e também no Distrito Federal. E aí eu trouxe só alguns dados, né, aqueles que eu queria mais direcionar daqui, quase da metade se identificou como sendo do gênero feminino, a maioria se identificou como sendo gay ou lésbica, e os demais respondentes se identificaram como bissexuais ou como tendo outra orientação sexual que não é heterossexual. A maioria desses estudantes LGBT frequentou o ensino médio, né, que é justamente o que antecede aqui o que a gente estava falando, o que antecede aqui o projeto que o pessoal está desenvolvendo, né, em quatro países sobre o mundo do trabalho e como as pessoas, né, LGBTQI mais, vão adentrar, né, desse mundo. E aí, porque eu falava daquilo do corpo, não é, e da educação física, por exemplo, estudantes que se sentem inseguros no ambiente popular por alguma característica pessoal, a forma como você expressa o seu gênero, ou seja, está na maneira como você anda, você fala, né, o quanto, como você se veste, o quanto está aqui presente nesse lugar, né, seu peso ou o tamanho do seu corpo, ou seja, é as primeiras, né, claro, orientação sexual também, mas está muito presente aqui nesse ser e estar no corpo, né, nesse sentido de que a gente é corpo, não tem como dissociar, não tem como, e aí é onde a gente vê mais presente. E claro, se é aí, né, espaços institucionais que se sentem inseguros, banheiros, né, aulas de educação física, vestuários, quadras e instalações, instalações esportivas, ou seja, nesse lugar onde você é mais e mais corpo, ou seja, uma coisa, eu posso estar aqui atrás, né, sentado na minha cadeira e as coisas não ficam tão evidentes, mas nesse momento onde eu estou nesses espaços. E aí, como é que, que a gente sabe que é da tradição dessa área, não é, a tentar tanto sobre essas questões, porque é fato, né, ou menina que não joga futebol é menininha, não é que não sabe jogar futebol é menininha, é chorão, é isso, é aquilo, né, ou a menina que joga é macho, é isso, é tudo aí que está colocado, como é que esse pessoal, né, do currículo cultural vai, só colocando, né, as disciplinas que tematizam, o LGBTQM+, né, a gente vê que a educação física não é das principais, isso é uma questão, Solange, que eu, eu me questiono muito, né, será que é disciplinas, ou determinadas disciplinas que vão tratar disso, ou isso está presente em todas as aulas, né, como é que a gente vai tratar disso, claro, está muito, as práticas corporais são muito, são muito claras nessa questão, mas como é que a gente vai tratar, tem toda essa legislação, mas é um lugar, são algumas disciplinas, que por exemplo, quando a gente fala desses marcadores sociais, ou desse olhar, né, sobre o Brasil como um país em guerra civil, como a empresa colonial instalada, etc, ah, eu vi isso na aula de sociologia, ou de história, será que é? Não, né, a escola, a empresa colonial está na escola em todas as disciplinas, a guerra civil está na escola em todas as disciplinas, e como é que a gente, não é, vai lidar com isso, a educação física não é uma das disciplinas que eles reconhecem que tiveram mais informações sobre isso, não é, mas aparece mais aqui, olha aqui, olha o que aparece, sociologia, história, português, biologia, como se fosse nesses lugares. A questão de tematizar e não significa que seja de uma boa forma, pode ser de forma negativa, né, como os rebeldes ou doentes ou coisas desse género. Exato, mas aqui eles falam que aprenderam coisas positivas. Aqui, onde foram abordados e onde eles aprenderam coisas positivas, é a visão deles. Mas você tem razão, né, o discurso moralista muitas vezes é presente, né, quanto você traz, até com você que olha pelo outro lado, não é? Mas é isso que a gente vê. E aí, aqui, disponibilidade de recursos curriculares, se a gente for olhar, eles, eles, os próprios alunos vão falar de livros, vão falar de filmes, vão falar de coisas, mas, na classe, livros didáticos, computadores ou internet, mas vão falar muito pouco, por exemplo, das questões que incidem sobre esse corpo em ação, em produção cultural. Vamos falar muito pouco desse lugar. Por isso, está muito rápido? Não. Por isso, eu trouxe aqui, né, aqui a imagem, eu não sei se, no textinho que eu mandei, eu falava dessa situação, que foi a situação do carnaval, né, do golden shower, não sei se todo mundo aqui sabe, conhece, e a gente sabe, geogete não, teu nome? Gustavo. Gustavo é brasileiro também, e? Joel. Também? É brasileiro? Não, não, sou de pesquisa. Conhece o golden shower, o que aconteceu? Não. Sou o golden shower, sim. Antônio! Fiquei conhecendo, por pouco, eu também, eu tenho que confessar que eu também. Mas, eu fui no Google, né, não botei no meu tweet, feito o presidente perguntando o que era, vou deixar. Enfim, mas, eu coloquei na minha, porque no meu entender, ao ponto de, por exemplo, essa entrevista da semana passada, sai no UOL na semana passada, ou uma semana antes, no meu entender, foi o único, a única derrota midiática do Bolsonaro. Foi esse episódio, né, apesar de você ter os haters, e etc, etc, mas, de uma maneira geral, a opinião pública, nacional e internacional, ficou contra ele. Ou seja, mostrou que ele não era, era um corpo em disputa, era um ambiente em disputa, era uma série, a gente, antes disso, tem uma série de ataques a propostas artísticas, não é, que tratavam com um corpo nu, e etc, e no Golden Shower, ele vai colocar, para poder denegrir a imagem do carnaval, quando os meninos vão dizer que, na verdade, eles são artistas que, performance, que lidam com, vocês vão ver, que lidam com a pornografia, ou seja, eles trabalham com isso. Na sequência da situação, os meninos saem de cena, se escondem, mas eles escrevem um manifesto, só que esse manifesto, explicando o que era aquilo, o que tinha acontecido, esse manifesto não foi muito veiculado, pela comunicação social, não sei se alguém aqui leu, mas ele, na sequência, eu li, por exemplo, eu li, num dia, no UOL, no dia seguinte, já não estava, não é, mas, o fato que eu digo que foi uma vitória, é porque, uma semana, uma semana atrás, eles dão uma entrevista, eles dão a cara, ou seja, não é assim, não foi, a balança não pendeu, para o lado, do presidente, vocês vão ver um pouco, vão ver aqui, o que eles falam? É óbvia, a repercussão surreal, que tem um presidente, que gostar qualquer coisa, aí imagina o que está aí. Um grande sustentamento, um vídeo, o que? O outro vai procurar, ele é a minha vez, não é assim, o Tocão, o Mocardo, o Mocardo, o Mocardo, o conteúdo, o fotográfico, o Mocardo, o Mocardo, o Mocardo, o Mocardo, o Mocardo, o Mocardo, a gente teria tido tantas visibilidades, que tem compartilhão, que vai ser compartilhado, sabe? Mas a primeira pergunta, vem pelo Twitter, vamos ver na tela. Isso é um programa, a rede do povo, com grande audiência, e faz uma graça, com o próprio, o senhor, o lado do presidente. Então, acho muito bacana, claro que o texto aí do Minis, trazem elementos, para a gente discutir aqui, mas a gente vai só passar, a relação de sexualidade, como se está direcionada, dentro da performance, no meio audiovisual, em dentro da faculdade, eu já comecei a virar muito com performance, e já trabalhava com sexualidade, mesmo no meio audiovisual, as coisas foram se misturando, provavelmente fazer pornografia, já há uns tantos anos, recordem esse vídeo, são os treinos de trabalho, desde muito tempo. e se eles escrevem, logo no dia 5 minutos, e é o peito lá de um pouco, aí de repente você tem disciplina, mas isso é também, é na Itar Street, no manifesto dele. Acho que é ótimo, estou colando com várias outras bichinhas, e outras categorias, de dissidentes sexuais, e de gênero, e estou me potencializando, com essa turma. Isso é muito interessante, não é? Essa estratégia que ele tem de tirar o foco da política. O nosso público era exclusivo ali, 150 pessoas, acabou aquele bloco de carnaval, a gente já teve tempo. Estava puxando o gênero, a gente tinha de sensualidade, um espaço civil, para a gente confirmar. E esse foi o contexto, era o pincelar de 4 horas, que a gente conseguiu dar, e a gente foi perfumando. Quem tirou o contexto, foi o Bolsonaro. Antes de ser um aplicado ao poder, é a arte, e aí é a arte, pode. Isso, claro que a gente pode discutir, mas... Uma amiga ligou, servindo, o Bolsonaro postou. Mas a primeira medida, foi se fechar em casa. Muita neurose mesmo, o que que mede, o medo de talvez não poder voltar para casa, não poder ser a lua, não poder ser a outra. Enfim, acho que questões básicas de viralização. Medida é fechar redes, a gente se protege, muito hater, muito ódio. A gente vem repensando pornografia há um tempo, e ultimamente, há nesse projeto de produzir um pornografia a outra. que é isso. É que mais ou menos, se diz para a gente... Muita gente diz que é, muita gente é anarquista, e cada vez não chega a... Isso é outra questão, também muito. Discutível, não é? Quanto a política se usa, com as questões sociais, econômicas, sexo gênero, e aí a pessoa fala, mas você falando isso, mas eu fico muito linda como uma bicha conservadora, viado conservador, porque você já teve um gênio, sabe? Você criava um processo sexual e você viu viado, ou sapatão. Sabe, se teve ali um processo gringo, não. Tem muita bicha conservadora para esse. tem uma cena artística de sexo gênero, do cidente. Quantas pessoas tomaram um bicha depois da história? Quantas pessoas se deram conta de que curtiriam? Se deram conta de que tinham esse desejo? E é isso. Se o conservadorismo está radicalizando, a gente vai radicalizar também. Essa é outra questão que a gente precisa. Agora, o Hugo Schaller. Eu acho que eles trazem várias questões aí, não é? E se o conservadorismo está radicalizando, a gente tem que radicalizar também mais povo, né? Essa que eu acho que é a grande questão, ou seja, quando a gente atravessa o mundo da educação, o mundo da arte, me parece que tem a ver como a gente ir naquilo que é, não é a essência, porque eu não entendo que seja a essência, mas naquilo que a arte tem de mais potente e mais forte, que é ser a arte, ou seja, você conseguir trabalhar ali por dentro dos processos artísticos e naquilo que a educação também tem de mais potente, naquilo que a gente pode fazer de educação. E claro que essas linhas são tênues, né? É difícil a gente, muitas vezes, saber o que é e como é e na verdade a gente só sabe isso fazendo, né? Fazendo, colocando, voltando, enfim. Tem um outro episódio, por exemplo, que aconteceu no Brasil antes das eleições, que foi aplicado no museu, no museu que o rapaz estava nu e que uma criança de quatro anos foi lá e tocou o pé dele, não é? E aí filmaram só aquele momento ali e também colocaram nas redes, dizendo que aquilo era pedofilia e eu não sei o quê. Na verdade, o artista era da mãe da menina, a mãe da menina que está acostumada, o menino está acostumado, quer dizer, vive ali, a mãe é artista também, no caso é o Wagner e a Elizabeth Finger. Eles foram também executados, houve processo, gente, houve processo hoje do CPI no Senado, enquanto o cara que era também o... como chama? O coordenador daquela exposição e da Queer, do Queer Museum, enfim, não é? Mas eu acho que, por exemplo, eles conseguiram potencializar isso, né? Deixou a poeira baixar um pouco como eles disseram, fecha a rede, deixou a poeira baixar e tal. Eles fizeram, há um ano atrás, um espetáculo chamado Domínio Público, tem... Todos os artistas que tinham sido atacados naquele momento, que no caso foi a Renata, que era a... o Jesus Cristo trans, o Wagner, Elizabeth, que era a mãe, e mais o Maicon, que foi também em Brasília. Eles fizeram, por exemplo, um espetáculo, aí tem se apresentado pelo Brasil todo, em diferentes teatros, ele foi ao Bial, deu entrevista. Então, como é que você potencializa, né? Essa ideia de que, diante de uma negação, será que... Como é que tem que ser... Será que o que a gente tem que ter é uma afirmação que é só para se contra a força? Será que é só uma reação? Ou como é que a gente pode construir esse lugar para... penetrar e para poder penetrar nesses lugares? Porque, às vezes, quando a gente se coloca, né? Diante de uma ação, você coloca só uma reação, o que é que isso leva? Me parece que algumas iniciativas conseguem, não é, se transformar e conseguem dar voz e reverberar, né? Num sentido que seja positivo. Quando, muitas vezes, o só, você se contrapor ali e reagir imediatamente ou qualquer coisa assim, às vezes, não é tão positivo. E, às vezes, é, não é? Agora, é muito difícil a gente estar ali, né? Num ali muito treino de como fazer. No campo da dança, da arte, das processões, eu acho que a gente tem que procurar cada vez fazer a nossa dança menor na educação, né? A nossa aula, se questionar bastante sobre isso. A gente sabe como é, a gente não sabe como é. A criança vem, coloca questões para a gente, você fica, vai, vai ali, dá uma volta, vai, às vezes, né? Reage imediatamente, mas você precisa ter essa capacidade de estar sempre avaliando aquilo que você está fazendo e falando. Né? Um dos professores que eu vou mostrar aqui, ele é um mestre disso, ele consegue fazer isso muito bem. E aqui, só para mostrar, eu acho que é o antes, deixa eu ver, esse daqui, que é, por exemplo, uma iniciativa de algumas coisas que começam a aparecer na própria sociedade, né? Algumas atividades que começam a aparecer na própria sociedade e que a gente pode também aprender com elas e trazer elas para dentro das nossas salas de aula. Isso é um, uma, um trabalho que o pessoal fez lá em Recife que chama Gênero de Batalha. Eles estão brincando com a ideia de gênero de dança e gênero na batalha. Porque a batalha está ligada muito ao hip-hop e o hip-hop tem masculino e feminino, que é bem difícil de ter menino, mas pode ter outras coisas na batalha. Então, eles se encaram com essa ideia, né? De gênero de batalha. Então, tem vários gêneros de dança que batalham. E nesse gênero de dança tem vários gêneros também, né? Que batalham todos. e que batalham todos. e que batalham todos. Sing a b-boy, sing a b-girl, que batalham todos. Vamos lá. E aí, por exemplo, o Globo, né? Por isso vocês conhecem o Globo, de batalha também, né? Engraçado que uma série dessas, dessas tantas, desses gêneros de dança, dessa construção juvenil, funciona sobre a forma de batalha, né? Eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Como esse, por exemplo, que é um fenômeno agora no interior da Zona da Mata de Pernambuco, que é a swingueira. E que a característica da swingueira tem sido muito trazer pra si as pessoas com identidade não binária, por exemplo. O que em outros gêneros de dança, das estruturas juvenis, não é a da vida dentro do hip hop. E isso não foi nunca muito fácil, não é? Não era fácil nem pras mulheres no hip hop. E hoje a gente tem as big girls. Enfim, ainda que o modelo seja muito o b-boy pra big girl, não é? E é engraçado porque a gente vê um crescimento de outras formas, outros gêneros de dança, não é? Muito nessa pegada, né? Como é o caso da swingueira, o próprio funk que entra numa perspectiva de empoderamento feminino. E esse empoderamento feminino também vai tomando outras conotações, né? Pela própria... Há um tempo atrás eu li um artigo que falava assim, que era sobre o funk e ostentação, e que falava assim, que houve uma migração um pouco do hip hop pro funk e ostentação, justamente porque a mulher no funk e ostentação tinha... Era vista de uma outra maneira, que não da maneira como era vista no hip hop, que podia ser bastante machista, mas que ali a mulher ia encontrar um outro lugar, tanto é que hoje em dia as... As artistas talvez mais conhecidas do funk, tudo bem que em toda uma comercialização, etc, etc, são mulheres, né? Que é o caso da Anitta, de Mila, etc. Mas a swingueira é um movimento do interior da Zona da Mata de Pernambuco. Isso são dois artistas pernambucantes que fizeram filmes e imagens sobre esse gênero de dança e apresentaram na Bienal de Veneza, por exemplo. São os representantes do Brasil na Bienal de Veneza, São esses que estão tratando a swingueira por esse atravessamento, sobretudo, essa particularidade das identidades não binárias. E aqui é o trabalho de uma MC, MC Chuchu, que é uma trans, que é um dos trabalhos, por exemplo, que o pessoal do grupo trouxe pra gente no grupo, pra gente discutir e conversar sobre ele, e que eles também levam pra escola, eu mostro pros meus alunos também. E eu acho bem interessante. Por várias questões. Alguém conhece? Isso é chuchu? Alguém conhece? Vem legal, vem, 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 vem legal Pra não passar lexame, pra não dar calor Fiz uma chuca pra badeira pra tirar todo Uh, 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 seu ozinho, tarezinha pra você Quem tem vena é galinha, mostra o que sabe fazer Ah, eu tomo a luca A, eu fiz açouga Ah, 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 ah Eu tomo a luca Ah, eu fiz açouga Agora vim de amor Eu quero que você, que você, que você Ah, eu tomo a luca Eu fiz açúcar, eu tô maluca Eu fiz açúcar, agora me lembro Eu quero um pouquinho aqui, eu quero um pouquinho Vem, 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 vem legal Pra não passar bexame, pra não dar calor Fiz uma chuca, tabadeira, pra tirar todo Cheiozinho, tadinha, pra beber Quem tem pena é carinha, mostre o que sempre fazer Ah, 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 eu tô maluca, ah, 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 eu fiz açúcar Ah, 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 eu tô maluca, ah, ah, eu fiz açúcar Agora mesmo eu quero que você, que você, que você Vou te machucar, vou te machucar, vou te machucar, vou te machucar Pronto, só pra gente passar, é, enfim, porque eu trouxe esse vídeo particular Que me parece, não sei a avaliação de vocês, mas me parece como linguagem, né, cinematográfica Quando eu falo a arte, o quanto a gente precisa, né, como linguagem cinematográfica É extremamente interessante, no sentido de ser lúdico, no sentido de não idealizar Um corpo feminino, masculino, ou, né, ele fica ali nesse lugar de trânsito, de transitoriedade Não tem homem no, 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 não tem o homem, né, não tem aquela ideia da mulher objetificada Que a gente vê em muitos, em muitos vídeos, em muitos, é, 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 em muitos, como chamamos? É, 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 como é que a gente chama? É, 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 é de música? Clip? Nos clipes, né, muitas vezes dos clipes, é, de funk, não sei o que, você tem aquela E aí me parece que eles conseguem ir pra um outro lugar, com outro corpo Quer dizer, como é que a gente, e como é que a gente traz, faz, leva e discute isso E aí, como eu falei pra vocês, o Curro Cultural, eles trabalham com esses, essa ideia de mapeamento, tematização, problematização, ampliação, profundamento e avaliação E aí eu trouxe aqui alguns, é, por exemplo, isso aqui foi, eu estudei, primeiro eu estudei os relatos que eles faziam de dança, não é? Nessa ideia de multiplicar os signos, eu trabalho muito com essa ideia dos significados da dança Os significados que você atribuiu, como você ressignifica, um pouco isso Mas o que eu identifiquei é que o que eles fazem é multiplicar significados E aí um dos, dois relatos que me chamaram bastante atenção foi justamente de dois colegas Quando eles, ao tematizar o sertanejo, né, e discutir a música sertaneja e a dança que vem dali, a sofrência, não sei o que, não sei o que Eles começaram a trabalhar nessa ideia dessa transitoriedade, porque o sertanejo é uma música que fala de um, digamos, de um certo ambiente idealizado Do campo, etc, mas é da cidade, ou seja, é feito da cidade, são aqueles, são as duplas e as famílias que migraram da cidade, não é? Depois tem aquela sofrência, a mulher normalmente é que faz o homem sofrer, né, a música da sofrência, etc E eles foram multiplicando esses significados e uma das estratégias que eles usaram foi trazer o vídeo das bofinhas para os alunos E diferentes meninos e chuchutas que trabalham lidado numa ideia, né, de masculino e feminino Mas o mundo sertanejo é o mundo, é, masculino, dominaram as lutas, agora começam a aparecer depois, feminino Mas elas me inspiraram logo, né, que é uma coisa que eu fiz, né Não sei quem conhece o que é o que é o que é Ei, menina, pare de chorar Quem bate nunca lembra, quem apanha nunca esquece Ei, gatinha, ele não te merece Não, machão, pare de bater Elas tão gritando, não aguentam mais sofrer Passa como as bofinhas, elas vão enlouquecer A gente bate com a língua e elas gritam de prazer Ei, machão, pare de bater Elas tão gritando, não aguentam mais sofrer Passa como as bofinhas, elas vão enlouquecer Diferente do outro em termos de produção artística, etc. Eu acho que esse é bem diferente Mas eu trouxe só para eles implicarem Não sei se foi esse o vídeo que ele levava para as crianças Mas eles trabalham com crianças do ensino fundamental, gente Tá? Primeira, quinta, sexta, sétimo, oitavo E eles trazem para trabalhar com as práticas, com as danças, etc. E mostrar que aquela dança não é de identidade fixa Ou que aqueles gêneros de dança não trabalham com identidades fixas Que eles se multiplicam Que tem nessa ideia um pouco de trazer outras vozes para dentro da escola E não só aquela voz que é a predominante A que fala do conhecimento que é verdadeiro Ou que é o principal Ou que é principalmente até comercializado Quando você trabalha com as culturas juvenis, por exemplo Então essa é a perspectiva no caso do trabalho do grupo Aqui eu começo a mostrar um pouco das experiências que eu acompanhei em sala Ali foram relatos que eu li do grupo naquele site E aí foram as experiências que eu acompanhei Essa daqui que eu trouxe, que eu trago para vocês foi O professor queria trabalhar com práticas corporais, com dança E ele disse que sempre que trazia isso só vinha o funk Ou seja, muitas vezes já tinha trabalhado com funk No ano anterior, ele tentando pedir que o funk foi para o jazz, etc. E aí ele começa normalmente fazendo o que eles chamam de mapeamento Quais são as danças, ele trouxe danças do mundo inteiro para os alunos verem Quais são as danças que os alunos gostam, conhecem, as músicas, etc. E aqui vocês podem ver no canto que a música era funk, rap, trap O que eles mais ou menos traziam E nesse movimento, que pode durar muito tempo ou pouco Depende muito de como é esse encontro do professor com o aluno Pode durar duas aulas, três aulas, pode durar dez aulas Lá pelo meio pode se reorganizar esse mapeamento, enfim Mas num desses encontros o aluno trouxe uma música que falava do PCC O primeiro comando da capital Isso acontece em São Paulo, são escolas de São Paulo Isso é uma turma do sétimo ano, portanto são crianças de uma escola pública São crianças de 12, 13 anos Ele traz a música e aquilo parecia um hino do PCC, na verdade A música era um funk e parecia um hino mesmo do PCC E aí ele começou a perguntar por que vocês gostam disso e tal E aí eles começaram a falar que era subversivo E aí ele numa aula, essa aula eu estava presente Eu ia lá de 15 em 15 dias Eu não estava em todas as aulas, eu ia de 15 em 15, mas nessa eu estava presente E aí ele, tá bom, então por que é subversivo? E aí eles começaram a falar, né? Então vocês podem ver que é violência explícita É ser subversivo Muito ligado a esse ambiente aqui, né? Cultural, muitas vezes, que eles estão expostos As grandes mídias, etc. Por exemplo, sexualidade explícita Porque às vezes, nas músicas, as músicas falam disso, etc. Fora da lei, o que é proibido, se é subversivo ou o que é proibido? É política, aí eles vêm para corrupção, desigualdade social, críticas Resistir, palavrões E aí, até que o professor faz drogas, né? Isso eles chamam de subversivo Aí o professor faz Mas o que é subversivo? A palavra, né? Não tem aqui verso Aí um aluno fala assim Subversivo é o que está abaixo do verso Né? Está por baixo do verso Está abaixo do verso Então, será que é aquilo mesmo? E a partir daí, dessa discussão do que é subversivo, né? A partir dessa ideia de multiplicar significados nesse subversivo Eles começaram a ver vídeos de danças, cinema e coisas assim Que fossem relacionadas a, por exemplo, criadores em dança Que eram subversivos na sua época Foram subversivos do ponto de vista do mundo da dança em sua época, etc. É... 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 E... Mas antes disso... Ah, sim! Como foi? Sim! Aí eles viram... Eles viram os primeiros vídeos, foi E aí eles foram pra... Eles foram pra... Pra... Eles foram pra... Eles foram pra... Lá pra baixo Discutir um pouco o que que eles iam desenvolver com essa ideia de subversivo E aí o que que seria subversivo na escola? E aí eles foram pra fazer um trabalho que eles começaram a dizer Não, a gente tem que dançar então na sala da diretora Dançar na sala da diretora era subversivo Porque na sala da diretora a gente só faz... A gente só vai pra sala da diretora porque é coisa ruim Sempre é coisa ruim Então vamos lá pra fazer uma dança que é legal e tal Aí... Não, a gente manda primeiro os alunos que são bons E aí é um diálogo de 20 minutos que eu gravei, transcrevi e tal E aí eles foram construindo um pouco as ideias E a partir dessa construção Eles viram outros vídeos Aí um dos vídeos que eu sugeri pra ele foi The Wall, né? Aquele vídeo do The Wall Do Pink Floyd Eles adoraram, teve que passar duas vezes Enfim, né? Pra eles eles adoraram o Pink Floyd e tal E aí eu sugeri também um vídeo do Marcelo Edlin Que é um criador do Brasil Que eles estão vendo aqui Eu não vou poder passar pra vocês Que é Batucada Que é um vídeo onde eles estão Onde o Marcelo... É um vídeo que tem entrevista também Onde o Marcelo vai dizer que ele não faz mais aula de dança Ele não faz mais espetáculo de dança O que ele faz são levantes, insurreições, etc E eles assistem essa discussão E assistem um pouco do que é o espetáculo E aí eles começam a criar junto com o professor e comigo, né? Aí a gente fala... Eles falam... Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo Tem que ser simples Tem que ser ações simples E nisso eles vão construindo essa ideia De fazer uma performance subversiva dentro da escola Que eles terminam... Tem muitas coisas que acontecem E eles terminam por fazer aqui Eles terminam... Não vão fazer na sala de editora Tem um no início que ele dizia assim Não, a gente tem que fazer no dia que o Zé Carlos está aqui Que é o professor de matemática Né? Porque o professor de matemática Por algum motivo, enfim... Mas aí eles fazem isso aqui Não é? Aqui é só a primeira parte Vocês vão ver que aqui nesse cantinho vai aparecer uma coordenadora que tenta tirá-los Mas eles se mantêm ali Esse é o lugar onde eles têm recreio e lancham As crianças... Aí as crianças mais novas estão... Estão chegando para se esclarecer no mesmo horário que elas estavam indo Aminha do dia Aminha do dia O que vocês estão na sala de feijão Estão chegando na sala de feijão Ou seja, é muito dura Mas aqui olha aqui Ou seja, estázinho O que estão aqui? Tem uma parte de feijão Uma parte daia A gente achou que nesse momento eles iam parar, quando a coordenadora ali, que mais afissava, não ia continuar. Eles estavam, eles sabiam o que iam fazer, deviam fazer, ou seja, a intensidade na construção da liga sempre se mantém. A intensidade na produção daquilo, sempre o Pedro, que é o professor dele, sempre conseguiu manter, eu achei que ele incrível. Eu, como professora de dança, que conheço o que que eles ensaiassem, que não sei o que, não. Não era assim, ele conseguia, ele conseguia comunicar, ele conseguia perceber quando é que aquilo se mantinha vivo e quando é que aquilo perdia intensidade. E eu penso que a gente tem que ter, quando a gente é professor, a gente tem que ter muita clareza, não é? Quando a gente está trazendo as nossas temáticas, está enfrentando esse tipo de questões, a gente tem que ter muita clareza de como lidar com essa intensidade, porque são coisas muito intensas. A gente está falando de meninos de 12, 13 anos, 14, que estão na adolescência, que tem uma série de questões ali, de sexualidade, de pai, de mãe, de violência em casa, de um monte de coisa, não é? E ele conseguia mantê-los, ele foi, vamos sair a mágica, ele foi, por favor, deixa a gente fazer a improvisação, não, vá. Aí ele fez uma parte também muito visual, assim, que eles se pintaram e tal, numa aula só para isso, para poder mantê-los ativos. Então tem muito, no meu entender, tem muito a ver com isso, com a gente lidar com a história, a sociologia, ou a matemática, ou a biologia, e como é que a gente multiplica esses sentidos, como é que a gente multiplica singularidades, e como é que a gente mantém a intensidade. Quando acaba isso aí, umas crianças que são do terceiro, quarto ano vieram para o professor e disseram isso aqui, ó. O que é isso, professor? É bullying? É sobre racismo? Ou seja, essas são o que a gente chama de metas e estabilidades que estão presentes na escola, ou seja, são temáticas que são muito discutidas na escola, mas que qualquer coisa, às vezes, essa é a minha questão, né, aquela da afirmação e da negação, às vezes a gente leva essas coisas tão fechadinhas, tão que qualquer coisa que eles vejam, eles atribuem aquele significado, ou reduzem o significado da coisa, da subversão, etc., porque a gente está batendo tanto em determinadas coisas e levando para uma, em nome, em nome de trazer várias visões, vários conhecimentos, conhecimentos de vários lugares, a gente às vezes tende a fechar aquilo, não é? E aí, aqui é uma outra experiência que foi com um professor de outra escola, que é, ele trabalha, ele trabalha, a temática dele eram as danças da diáspora negra, então, no mundo inteiro, então, passou pelo jazz, passou por danças de angola, então, ele trouxe bastante, e terminou no jombo, não é? Termina no jombo, que é uma dança lá do sudeste do Brasil, e eu não sei se aqui está tão difícil de ver, mas aqui é um menino com a saia de jombo, né? A dança do jombo, ela é feita por um rapaz e por uma apariga, por um menino e uma menina, e quando ele levou os meninos para barcarem, para dançarem, etc., alguns meninos botaram a saia aí, dançarem, etc., mas no último dia, ele leva um mestre de jombo para lá, e eu achei fantástico, o mestre de jombo era uma figura, um contador de história, né? Como todo bom mestre, é um grande contador de história, seja na cultura popular, seja no ensino superior, seja na academia, são grandes contadores de história, e eu achei bem interessante, que a certa altura os alunos perguntam para ele, né? Mas tem que dançar sempre homem com mulher? Não pode dançar mulher com mulher, homem com homem? E ele fala assim, olha, o jombo já mudou muito, né? Antigamente, não tinha mulher e criança no jombo, pelas características do jombo, o jombo era sobretudo um ponto, era sobretudo uma música, que era a maneira como os escravos diziam uns aos outros, digamos, o cotidiano da casa grande, para que eles pudessem fugir, né? Então, era uma coisa muito dos homens, contando o que estava se passando, e eles diziam que se muita gente soubesse daquilo, poderia se escapar, etc. E aí, ele diz, olha, antigamente não tinha mulher e não tinha criança no jombo, hoje já tem. Inclusive, quem ele leva com ele para a escola e que está dando continuidade ao trabalho dele é a filha dele, porque ele tem três filhas mulheres, é a filha dele de 12 anos. E aí, ele diz, teve uma moça uma vez que foi lá no meu jombo, e disse sim, se ela podia dançar com a namorada dela, ele disse que não, que naquele jombo e agora, não, não se dança ainda mulher com mulher nesse jombo. Mas ele sabe que o jombo está em transformação, isso é que é bacana, né? Ele não fecha o tempo e diz, o jombo é isso. Não, o jombo vem sendo e está sendo. Mas aqui, nesse jombo, nesse momento, você não vai dançar com a sua namorada. Ah, mas isso não vai dançar. Aqui, agora, nesse espaço-tempo desse jombo, você não vai dançar. Mas ele, contando as suas histórias, ele mostra o quanto o jombo está em transformação. E aqui é a última bitrans, né? Que eu acho, que eu evoco ali o MC Chuchu e o Ricardo Marineli, né? Que é aquela frase que eu falei para vocês. Isso é um curso que ele tem uma última imagem lá, que o Ricardo propõe lá no Paraná, né? Quem é do Paraná, do Paraná. E eu acho muito bacana, né? Estratégias para se transmutarem, né? Aí ele fala, práticas para ser e estar, gêneros outros, né? E se você fosse outro gênero? Se fosse todos os gêneros? Se fosse gênero nenhum? Práticas para ser e estar animais outros? Como eu seria se fosse outro tipo de corpo vivo? Com outros aparelhos de sensibilidade e comunicação? Essa é a ideia de bitrans. Práticas para ser e estar pessoas que amo ou detesto? E se você fosse o bolso? O pseudopresidente ou o palácio da década de 90? Se fosse a Elie, ou o Gandhi, ou a Madonna? Práticas para ser e estar coisas outras? E se eu ceder ao desejo obscuro dos objetos? Se eu for à cadeira ao invés de sentar nela? Esse ambiente, pra mim, é o ambiente ali da MC Chuchu, né? Ali na que ele está falando. E aqui é a última imagem que eu trouxe, que também foi um outro trabalho que eu acompanhei lá com o Pedro. Que ele começou trabalhando com o Carimbó, que é uma dança do norte do Brasil, do Pará. E que hoje tem atualizações, muitas atualizações do Carimbó, com as músicas lá do Pará, enfim. Mas que ele não foi por aí, né? Os alunos pegaram naquilo e começaram a dançar e construíram uma coreografia e passaram o semestre inteiro, gente. Tudo isso leva tempo, né? Passaram o semestre inteiro. E aí eu ficava com ele, porque eu dizia, as meninas dançam de saia, as meninas dançam de chapéu, né? Aí ele invertia, as meninas faziam o que os meninos faziam, mas sempre nessa coisa muito assim. E assim eles foram, mas eles dançavam em vários lugares da escola. Dançavam na quadra, dançavam dentro, dançavam na outra quadra, dançavam... Depois a outra turma se junta a eles pra dançar o Carimbó, e nesse dia eles se apresentam aí, né? Os meninos e as meninas. Nesse dia, só nesse dia, já é o final do semestre, porque é novembro, chegam as salas. Certo? E aí eles se apresentam. Vou mostrar só um pouquinho. Foi uma coreografia que eles criaram a partir do vídeo. Eles viram com a história criando. Eu partiu um pouquinho, mas eles fazem a coreografia aqui. Isso é a escola. É a escola que é a primeira, né? Amiga, é a menina ele fala da menina, dê? Você é a nossa, de tudo, não tem a base do que eu fiz. Eu pedi a nossa, de tudo que eu fiz com seu tempo. Eu pedi a nossa, de tudo que eu fiz. Vou indicar a história Essa é a apresentação para os pais Vou indicar a história De todas as turmas que ele tinha, só essa se apresenta na festa Essa e uma outra dos pequeninos que ele faz no circo Se apresenta na festa Porque nem todo mundo tem que se apresentar Nem todo mundo tem que mostrar Aquela performance que vocês viram Os meninos queriam fazer em todos os lugares Não, acabou, era só isso Não tem, porque se fizer de novo Não é, se quiser fazer fora da escola Ali na escada fora da escola Funciona, mas aqui não faz de novo Enfim E eu reclamava muito com ele Porque eu dizia que os meninos estavam me medindo Só e simplesmente copiando Tinha visto no vídeo e tal Mas na verdade ao longo do semestre aquilo foi se manifestando E depois que passa Eu achei isso uma grande sacada dele Depois que passa a festa Na aula seguinte Ele leva Deixa eu passar aqui pra frente Ele leva as saias Já tinha passado a festa Já estava no final do ano Ele leva as saias pra várias meninas Pra elas terem as saias Né? Não é uma discussão Ele não traz aquele tema Entendem do masculino Do feminino Do que é Do que não é Não traz nenhum discurso moral Ele traz Ele lesta Eu acho essa foto Lindíssima, né? Que ela evoca várias coisas O que que tá aí O que que não tá aí Quem tá Cadê as meninas E tal? E esse menino aqui Que nunca dançou Não quis dançar Dizia que Dizia que Ele dançava Era bicha Era gay Não sei o que Vestiu a saia E disse Eu sou a bichinha Que vai pro som Pega e vai Então Enfim Essas linhas São tenos Essas linhas Estão presentes ali Na escola E O que que a gente tem O que que a gente tem Pra trazê-las Pra fazer emergir Pra multiplicar significados E não De repente Criar Simplesmente Uma reação Não simplesmente Traz o tema E fecha Não Mas Ser bicha é legal Não é sobre isso Não é Não é sobre isso É Produzir Dança No caso É um pouco É isso Que eu tinha aqui pra falar E a gente pode falar Vamos conversar Desculpa gente Obrigada Obrigada Obrigada